Olá gente boa como vocês estão então hoje a pessoa está aqui com essa cara limpa né querendo assustar o povo né e eu acho que se eu ficar assim eu vou aparecer deixa eu ajeitar aqui a câmera porque eu tô achando que ela vai me cortar e eu não tenho aquela câmera chique né que fica uma telinha assim pra eu ver se tá tudo certo e nem tem um espelho atrás então ok deixa eu voltar aqui a pessoa tá com a cara aqui né naturalmente deixa eu até acender a luz né porque a pessoa vai aparecer melhor eu acho então é deixa eu voltar onde que eu tava falando ah tá tô aqui eu com essa cara limpa pra falar pra vocês sobre o poder da maquiagem gente há muitas pessoas que é gostam né principalmente as mulheres lógico elas são alucinadas com o poder da maquiagem e a gente sabe que de fato elas tem o poder de transformar qualquer pessoa não importa a idade né é numa deriva poderosa deslumbrante maravilhosa né e eu acredito realmente nisso esses dias eu tava vendo no facebook né porque que eu tô gravando esse vídeo né então vou explicar agora esses dias eu tava assistindo né mais um daqueles milhares de vídeos que tem no facebook de maquiagem mas esse me chamou em especial atenção porque se trata de um vídeo você provavelmente deve ter assistido se não busca aí que você vai encontrar um vídeo com mulheres né que é diferente dos demais esse vídeo ele traz mulheres já maduras né como a pessoa que já é quarentona né eu fiquei assim bastante interessada nesse vídeo e o vídeo mostra mulheres já maduras como eu estava falando né algumas até acho que idosas já e com a pele assim né bem já desgastada pelo tempo enfim óbvio e enfim de qualquer forma com a pele natural né como elas de fato são quando se acordam né e depois num piscar de olhos essas mulheres aparecem assim completamente transformadas e você fica assim caraca como eu não posso crer que aqui é a mesma mulher que estava aparecendo minutos atrás porque é incrível né realmente o poder que a maquiagem tem de transformar e isso leva em conta aquela afirmação de que muitos dizem que não existe mulher feia e de fato não existe gente mulher feia o que existe é mulher que acorda naturalmente com a cara toda amassada né com pintinhas com manchinhas mas que ela pode ser transformada e se tornar uma mulher maravilhosa então não existe isso né de que a é toda mulher feia mulher assim assado é feia não existe né ela só tá precisando de um pequeno ajuste e a maquiagem ela tem esse poder transformador e eu vou mostrar isso pra vocês aqui aqui nesse vídeo aguarda só um pouquinho que eu já volto e aí que tal que tal essa nova danica óbvio que houve aqui uma transformação capilar também porque a pessoa que é desprovida de cabelo ela recorre a força na peruca então a pessoa está aqui gente olha eu sou outra pessoa outra mulher lembram da danica no começo do vídeo e agora que tal que vocês acham melhor assim dá uma olhadinha que tal gente e aí maquiagem faz a diferença né dá pra perceber olha que eu não sou profissional eu não sei fazer maquiagem gente eu saio pintando a cara do jeito que dá mas eu sei que no final das contas o resultado fica muito melhor do que quando eu acordo por exemplo então eu queria deixar aqui registrado este momento tá bom é esse pode parecer um vídeo meio bobinho né mas é só para mostrar que a não existe mulher feia gente o que existe é mulher precisando somente de um leve ajuste né a sombra certa aquele batom certo para dar aquela aquele sorriso bonito né aquela disfarçada né naquelas marquinhas que estão lá na pele é uma levantada né no olhar na sobrancelha a aquela marcadinha nos olhos né para deixar os olhos assim muito mais vibrantes né e aquela afinadinha no nariz né enfim desse jeitinho a gente vai encontrando o tom certo né e a maquiagem que fica bem né para cada um de nós mulheres esse Brasil varonil e eu gosto muito de me maquiar ainda pretendo sim fazer um curso para aprimorar a técnica porque eu realmente não tenho lá tanta habilidade e não sei né fazer muitas coisas mas a internet tá aí para nos ensinar e eu aprendo muito né através da internet e eu queria deixar somente essa mensagem aqui para vocês né de que se você tá aí meio para baixo né achando que você é feia que a coisa não tá legal não não existe isso tá bom dá uma animada pega teu pincel pega tua maquiagem dá uma arrumadinha no rosto e sai por aí brilhando e divano porque você é poderosa tá bom beijinhos e até o próximo vídeo tchau Tchau.